Ah, rapaz, o que foi? Vem. O que que tá acontecendo aqui? Veio uma gente de Minas agora aqui. Caramba. Minas Gerais. Hã? Minas Gerais? É. De um lugar, vai saber de onde que eles compraram aquela cerveja. A cervejinha pequena assim também. Que serve duas. Mas eu nunca vi daqui. Caramba. Tá na geladeira. Amanhã vai ser tomada. Amanhã é tomada. Gostosa? Ah, não sei. É pra ser boa. Veio diretamente de Minas? É, veio de Minas. Vamos lá ver. Vamos então, vamos lá. É pra ver como que é. Quero ver esse negócio aí. Hoje, pessoal, tô até mandando mensagem pra Natália aqui, ó. Por isso que eu nem consigo conversar com vocês direito. Olha que bonito que tá isso aqui. Que gramado lindo. A câmera tá perdendo a qualidade quando eu dou essa mudada aqui, pessoal. Dá uma avaliada aí, ó. Olha que zoom que a gente conseguiu aqui agora, ó. Paulânia. Paulânia. Sem perder um momento, hein, ó. Tamo, tamo. A avó, que bonita. Paulanas, ó. Deixa eu ver. Rapaz. Dá uma olhada, pessoal. É Minas Gerais? Que legal, gente. Ó. Ô, tio, você chegou a descer a sacolinha? Aham. Ah, tá. Tem uma feijoada. Não é feijoada, é feijão preto. Você gosta de feijão preto? Não. Eu não. É pra avó esse daí mesmo. Não é pra você, não. Porque se você ainda tem uma carnezinha lá, né? Eu trouxe um feijão preto. Com um joelho de porco. Que se a avó não comer, eu como. Deixa ela pra mim comer. Que tá uma delícia, viu? Mas dá uma esquentada. A Ana ferveu agora. Ele no almoço. Então depois da noite tem que dar uma esquentada, viu? Vou pôr na geladeira lá. Logo o joelho de porco. Por que que você não trouxe o casco? Tava pensando em tirar pedacinho do pé. Então. Mas é o... Casco. É, esse daí é o casco. É, é o casco de porco. Eita, ó. Eu tô achando que fica melhor o pó de subaco de aleijado de cobra. O que é, mô? Que rola o que ele fez? Pode subaco de cobra, né? Pode subaco de aleijado de cobra. Hein, mô? Ou o papo do urubu. Ó, lá na pia. É. Tá coberto lá o queijo, 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 sério. Se eles quiserem, pode lá cortar, comer. É, mesmo? Viu? Eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo... Fica quietinho, quietinho, quietinho. Ó, ó. Quietinho. Quietinho. Ó lá, ó lá. Dá uma olhada. Olha que arteiro. Ó, ó. 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 Que que é isso daí? Isso é uma criancinha mesmo. Arteira, sabia? Tem que comer. Comer tudo as goiabinhas que caíram. Deixa elas comer. Não, mas comer o verde. Não, deixa ela gostar dela. Ó, vô. Eu plantei pra elas. Ó. Escuta, avó, o que ela tá falando. Às vezes você precisa escutar ela. Escuta lá, ó. Eu plantei a goiabinha, os passarinhos teus te comer. Deixa eles comer. Agora dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha. Dá uma olhada no... No dispositivo. No dispositivo. É, a gente nunca vem com a pedra. Só que não é pedra, é goiabinha. É goiabinha. É goiabinha. Com 86 anos, vovô Anésia. Vovô Anésia ainda faz arte, gente. E como faz? Pra espantar os passarinhos pra não comer as uvas verdes, a goiabinha verde. A goiabinha. É, entendeu? Vovô. A goiabinha pra eles. Se você... Não sei o quê. For jogar daqui até ali. Você acerta com esse daqui ali, assim? Você tem mira ou não? Como você acerta? Não, eu vejo nem a pedra. Mas... Você consegue acertar as bichinhas, assim, ó? Ali? É. Pelo amor de Deus. É mesmo? E matava de muito mais longe. Até pro rabo delas. Levanta aqui. Deixa eu te mostrar um negócio. O quê? Ó, vó. Levanta aqui. Levanta, que ele deu. Não, ó. Faz a posição. Faz a posição. Como é que faz o movimento? É muito bem quanto se liga. Cuidado. Deixa eu ver um negócio aí do tamanho de um passarinho. Olha, eu vou retirar a minha cabeça. Aquela caixa de papelão que tá lá. Aquela caixa de papelão que tá lá. Eu vou pôr ela lá, ué. Pera aí, cara. Pera aí, não vai ter nenhum negócio. Aqui, ó. Vai ter três dificuldades, ó. Nível um, dois e três, hein, pessoal? Vamos ver, ó. Se acertar é um milhão. Rapaz. Mais um milhão. Pega o velho. Pega o velho. Ah, meu Deus do céu. Ó. Ó. Mas esse é bom, hein? Deixa eu te falar. A avó comentou comigo que você tá com dor no braço. Aonde que é? Agora tem um milhão dado com a pomada. É? Eu posso mexer com o braço. Agora, ó. Já, ó. Ele tá demais. Ele tá demais. Ele tá com a pedra com os perigos. Tem que passar mais. Tem que passar mais. Viu? Ó. Ele tá me soltando com a pedra com os perigos. Tá aí por que que tá doendo. Agora a gente descobriu, né? Você soubesse quanto que ele já gritou e já gemeu com esse braço. Se ele soubesse... É mesmo, vó? Qual o braço é? Esse daqui? Esse braço meu aqui, tipo, há mais de três anos que tá doendo. Que eu tenho a tendência. Rapaz. Mas nunca gritei daquele jeito, cara. Gente do céu, foi circo e é o fim do mundo. Eu sei. A gente... A mãe... A mãe acabou de... A mãe... A Natália ligou pra minha mãe. Ela comentou que tava doendo o braço e tudo. Ela já ligou lá na Unimed. Eles vão disponibilizar uma ambulância pra gente já ir, já. Ela já ligou lá. O motorista vai falar... O que que é isso, vovô Anésio? Ai, gente. É isso. É um arteiro com 86 anos. Eu vou ir agora lá para Araquara. Eu vou fazer oração. Vai... Ah, vocês vão no centro? Isso. Vamos fazer oração. Agradecer. Eu vou lá pegar a Natália, que ela vai junto também. E a gente tá indo já, tá bom? Tá bom. Amanhã de manhã vamos na missa? Perfeitamente. Tudo bem. Combinado. Já não falou que vai? Vou. Então tudo bem. Então tudo bem. Que Deus o abençoe sempre, viu? Grande homem. E olha quem começa lá. Gente. Trabalho. A carinha. A carinha? Do vovô Anésio. Olha, é 5h20 já. Ah, tá na hora. Eu trouxe uma pomada pra passar aí. Eu trouxe. Não, a sua mãe, a sua avó deu uma pomada aí, tá melhorando. Já melhorou bem. A minha mãe, a minha mãe perguntou se quer ir no pronto-socorro com o senhor lá. Não. Ela perguntou. Por enquanto não. Já melhorou bastante. Eu vou lá. É mesmo? Morzinha, Luiz Carlos. Tamanho do ventel. Esse... Esse daqui... Nem deve ficar brincando mais, viu? Não. Joga fora. Joga... Já não. Tem que tirar o G e a Maia. A Furquinha e a Maia. Ei, Moanesio. Aí o braço dele tá doendo. Ó a força que o homem tá fazendo pra surtar o estilingue. Ai, gente. Que resenha boa. Foi, Elza. Fala pra mim. Dezembro é dia de colheita. janeiro já. De muita uva, né? Dezembro, janeiro. Hã? O final do ano agora vai ter uva, não vai? Vai ter uva o quê? Mas os passarinhos comem tudo. Ó. Um pouquinho. Eu vou... Eu vou... Dar um beijo aqui. E já... Beijo aqui? Já pegar a estrada, tá bom? Vão com Deus. Que Deus acompanha. Mas daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vem com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau, avô. Com Deus. Quintal bonito, né, gente? Tudo bem ajeitadinho aqui. Olha que vídeo lindo. Rapaz do céu. Meu Deus, que calor. Que qualidade boa, né? Se eu ver... Que calor, que calor. Não. Merece uma televisão boa. Do melhor aí na sua casa. Cada vez mais. Não quer beber uma água, não, gente? Vamos. Eles cargam água. Olha ali depois como é que ficou. Me agradece, hein? Tá bom. Me agradece e come bastante. Vai com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, avô. Ó. Eu vou te avisar uma coisa. Pode avisar. Viu? Você não abusa da velhocidade. Tudo bem, por favor. Ó. Se ele passar de 80, é seguro. Ó. Só 80. É. Vocês vão levando água? Deixa ele andar só 80. Vão levando água? Só cachaça. Só cachaça. Eu quero água. Eu quero água. Vai ficar levando. Olha com esse calor. Vai ficar levando. Esse calor você... 50 litros. Molhando. Que bom. Ó. Como é que eu lhe de água? Fica com Deus. Fica com Deus. Dá um abraço aqui, rapaz. Ai, meu Deus. Chega, cara. Chega. Vai. Te amo. Vai. Vai. Dá um beijo aqui, vó. Dá um beijo. Vai com Deus. Vai com Deus. Gabriel não veio ainda? O abençoe. Ainda não. Fica com Deus. Tchau. Tá bom, vovô. Obrigado por sempre dar os conselhos, bão. Na hora que vai dar uma dor, volta. Ah, esses dois são lindos demais. Vocês veem que fofo? Gente, é muito bom. Aproveitar cada momento. Essa frente aqui tá ficando linda e logo logo vocês vão ter novidades.